Hahahaha 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 Voltei Tripulação, sejam muito bem vindos ao meu canal Meu nome é VictorieMini, como vocês podem ver Eu amo consoles portáteis, hoje eu to de cueca E a gente vai aqui ver uns memes Maravilhosos Memes da comunidade retro gamer Que estão lá no meu reddit, reddit.com.br VictorieMini Muito muito obrigado a todos vocês que participam lá E que sempre enviam memes, é maravilhoso Hoje eu entrei só pra salvar uns numa pastinha De meme que eu tenho aqui no meu computador E aí eu vi que tinha vários novos e eu falei Nanananananana, vamos reagir a eles E aí cá estamos Tripulação, hoje eu vou contar como eu roubei um chocolate lindit Que é uma história que eu contei lá numa live O Remini é um profissional competente, ele nunca roubaria um chocolate Mas é verdade, eu roubei um chocolate Gente, me desculpas, eu sei que eu decepcionei Muitos de vocês, eu não deveria ter feito, até hoje Eu me arrependo, mas, aconteceu Muito melhor Hahahaha X18S vs Odin Ai galera, é que eu sou conhecido na comunidade por puxar o saco do X18S Mas é assim mesmo, é assim mesmo É porque eu acho que ele é muito baratinho, entendeu Pra 880 ele realizar coisas que a concorrência realiza Às vezes pelo dobro do preço, eu acho que é uma barganha Mas, tem console pra todo mundo E eu quero um Odin, eu to quase comprando o Odin Lite Eu só to esperando ele sair no AliExpress, essa é a verdade As pessoas acham que eu não gosto do Odin porque eu não tenho ele Eu to louco pra ter um Odin Pessoas brigando pra saber qual o melhor Tipo Playstation contra Switch Pessoas brigando pra saber qual Retro gamers GPDXP é pior que o X18S Ai galera, é muito engraçado né Na real, esse é um título só pra assustar a galera Porque, na real, eu falo ali que eles tem a mesma performance Não quer pior nem nada assim, tem uma performance equivalente Só que em questão de custo-benefício é pior Em questão de qualidade de construção, o outro é melhor E ai vai mudando de um pra um Esse aqui é muito bom, muito bom É isso que eu quero Enquanto isso, em um universo paralelo Tripulação, sejam muito bem vindos Como vocês podem ver, eu amo tijolos portáteis Hoje vamos fazer um unboxing de um tijolo que importei Do Akiexpress Será que fui trollado, chat? Será que tem um tijolo mesmo? Ou colocaram um console portátil retro game dentro? Falsa galera, fui trollado Eu fui descobrindo com vocês agora Incrível, incrível Mano, mano, tem grandes chances Isso tem grandes chances Porque isso tem muitas camadas Eu amo Eu amo multiverso Viagem no tempo Universo paralelo E isso foi Foi evoluindo Mano, muito bom, cara Incrível Incrível Finesse Finesse Quem que fez? Thiago Cego 1 Mano, você arrasou, cara Que que é isso? Tô impressionado, mano Tô impressionado Não, incrível Incrível, incrível O que acontece na balada Fica na balada E um monte de gente dançando ali Com o X18S no bolso Inclusive É Esse daqui é uma brincadeira Da dancinha Da infame dancinha Do X18S Na verdade A dancinha do Odin faz isso Provavelmente vocês viram É esse meme aqui Talvez um dos maiores memes aqui do canal Eu comentei também Que esse final de semana Eu fui no aniversário Com a minha esposa Do aniversário da prima dela E eu levei o X18S no bolso E uma hora eu fiquei lá dançando Com o X18S Com um pouquinho de medo Porque existem casos Os X18S que quebram aí Ele não é das melhores construções Saiu intacto dessa Da hora Da hora O grande gênio do portátil Realize meu desejo Badabing Badaba Badabom Mas pra ganhar primeiro Você precisa vencer um concurso Não, sorteio Mais um concurso Ai, que da hora, mano Eu adorei essa imagem, mano Eu adorei isso daqui também Isso daqui talvez É material pra thumbnail, hein Adorei 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 Papai é da hora Inclusive, galera Esse daqui é o RGB20 Se eu não me engano Tem uma galera lá na minha comunidade Lá no meu Discord Se você não tá lá ainda É muito fácil de chegar É só entrar aqui no meu canal Ele tá ali no banner Ou na aba sobre E lá dentro Tem uma galera que compartilha links lá E tem achados assim Na Shopee, no AliExpress E tem RGB20 Saindo por menos de 200 reais Inclusive No contrário do outro dia RG351V Por 200 conto Então se você não tá lá ainda Vacilou Vacilou Perdeu No mundo do retro game Existem 5 grandes classes A pobreza A burguesia Os justiceiros Que é o tombo Os ludibriadores O V90 de 30 reais E os anti-heróis Que tem como objetivo científico Descobrir em que ponto os consoles explodem Porque mano O meu negócio não é rodar Eu não recebo um X18S Pra tentar rodar a Super Nintendo nele Entendeu? Eu quero rodar a Play 2 Eu quero rodar as coisas que a galera Fala que não vai rodar Eu vou lá e tento rodar É isso Essa é a minha meta Polkiri Official Store Lá do Aliexpress Não sei o que que é 90 219 reais Eu Né Eu aqui falando Yeah Polkiri 79,90 Com tracinho verde na tela É galera É O ganhador do concurso Central Baby vai ganhar com tracinho verde na tela Vou fazer o que? Vou fazer um concurso de videogame portátil Expectativa Que seja um RG353B Que nem existe Galera Tijolinho é vida Tijolinho é vida Quem não tem um tijolo em casa Não sabe Não sabe o que é vida Esse daqui é do Jeff Patinho Inclusive Jeff Patinho tem um canal top Procura lá Pato Bipolar É da hora do canal dele Mas aqui ó Você gosta de coelho no Japão? Eu gosto de Vitor e Emini Não, não somos tão iguais Ai 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 Ah Muito engraçado isso mano Muito engraçado Vamos finalizar com esse daqui Concurso Retro Meme Esperando o tijolo da Shopee Galera, vocês vão fazer isso também? E recebo Eu tenho várias coisas pra resolver no dia Mas se eu recebo a notificação que sua encomenda saiu pra entrega Eu não consigo pensar em mais nada Não consigo tipo sentar, editar e esquecer aqui Não, eu fico tipo toda hora Eu vou na janela Olho, pego um copo d'água Eu fico esperando e tal Principalmente quando é uma coisa que é a primeira coisa Por exemplo Eu já tenho vários consoles portáteis Então Se vai chegar um console meio que eu já tenho Tipo alguma coisa inferior Eu não fico tão desesperado Mas vai chegar uma novidade Uma parada que é nova Nossa, aí eu fico doido Aí eu fico doido Não tem nada que me segure Ah galera Que delicinha Que delicinhas de memes Finesse Muito bom acordar com isso daqui na minha cara Espero que vocês tenham curtido Enviem memes Lá pra reddit.com Barra Enviem memes lá pra reddit.com Barra R barra VictorieMini E vocês podem aparecer aqui nos próximos vídeos E podem ganhar um trilhão de reais Pode, existe Uma chance Quem sabe Muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é VictorieMini e como sempre Eu volto no instante